Esporte perde jogador por lesão e já vai para o mercado contratar. O mesmo aconteceu com o Clube Náutico Capibaribe. Que fase! Guarani já tem novo treinador. Curitiba também já tem novo treinador. Saiu parcial do jogo decisivo do Náutico. Olha, esses e outros assuntos você vai curtir a partir de agora aqui no canal WA Repórter 100. Senta, olha esse cardápio aí. Foi agorinha aqui na toca do passarinho. Cuscuz, galinha e carne. Eu volto já. Alô meus amigos ligados aqui no canal WA Repórter 100. Boa noite, boa noite, boa tarde, bom dia. Onde quer que você esteja nesse mundão de meu Deus. Chegamos com mais um conteúdo aqui no nosso canal. Que é um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil. E às vezes do futebol internacional. Aqui tem vídeo todo santo dia com muita informação e opinião. Sem ficar em cima do muro. Mas rapaz, não é que a gripe me pegou de novo? É brincadeira. Juro a vocês, eu tentei gravar um vídeo hoje à tarde, esse vídeo, e eu tava espirrando, espirrando. Aí fui gravar uma vez, comecei a espirrar, não deu, lavei o rosto, voltei a gravar, comecei a espirrar, não deu pra gravar. É rapaz, então vamos agora, que agora a gente consegue. Se esse vídeo tá no ar, é porque eu consegui. Olha minha gente, muitas informações aqui pra você. Eu quero dizer pra vocês, pros novatos, que aqui é um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Brasil e às vezes do futebol internacional. E aqui tem vídeo todo santo dia com muita informação e opinião sem ficar em cima do muro. Mas rapaz, começou o troca-troca de treinador esporte, mudou o Guarani, mudou o Curitiba, mudou. E vem muito mais clube mudando por aí, porque é a reta final, papai, no Campeonato Brasileiro das Séries, B, C, D e por aí vai. Bom, bora começar o nosso tirinete de informações hoje. O Guto Ferreira já se apresentou hoje, olha aí a imagem, batendo um papo aí com o elenco do esporte. O Guto Ferreira, que amanhã vai conceder entrevista coletiva no CT Rubro Negro, lá em Paratibi. Na tela, América Mineiro atravessa a negociação do Vitória e encaminha a contratação de Matheus Davó, atacante do Cruzeiro. E aí, bom jogador? É, dá o caldo, dá o caldo. Também da central de transferências. O Botafogo da Paraíba desistiu de contratar o zagueiro Iago Maidana. Ele jogaria a reta final da Série C e teria um salário de R$ 90 mil, mas o representante do jogador pediu um acréscimo salarial, fazendo o Belo desistir da contratação. Ou seja, pediu quanto, rapaz? R$ 90 mil de salário. Aí quando o cara vai assinar, é o empresário com a cara mais de quenga do mundo. R$ 110 mil! Fica aí mesmo, alma! Bora fazer isso aqui, minha gente! Para impulsionar o nosso canal, deixa o like, se inscreva no canal, é nosso convidado, e aperte o sininho para receber as notificações dos nossos conteúdos. Aqui na tela tem um QR Code, que é um Pix colaborativo, que você ajuda o canal, ajuda o repórter, você tem a oportunidade de incentivar o nosso trabalho. Qualquer valor será muito bem-vindo. Aqui na tela tem o QR Code e também tem o endereço desse Pix, WEL Araújo, arroba, hotmail.com. Fica aqui, gente, na descrição de todos os nossos vídeos. Quem ajuda, eu coloco o nome na tela. Deixa eu agradecer aqui, rapaz, Pix, do nosso amigo Mozart, Paula Batista. Mozart! Muito obrigado, meu amigo, pelo incentivo ao nosso trabalho. Olha o Jorginho Tetra aí na tela. Se apresentou no Curitiba, Jorginho, grande lateral direito, tetracampeão do mundo com a seleção brasileira. Jorginho chegou e já comandou o treino de hoje. Com ele chegam Joelton Urtiga, auxiliar técnico, e Juvenilson Souza, preparador físico no Coxa Branca. É, meus amigos, não ganhou do Náutico, perdeu o emprego. O Sampaio Corrêa demitiu o treinador. Na tela, após conversa franca com o técnico Zé Augusto, na manhã desta segunda-feira, o presidente Sérgio Frota comunicou a saída do treinador, que pediu para deixar o comando do Sampaio Corrêa. Segundo tempo, eu não vi o segundo tempo do Náutico não, mas o Sampaio Corrêa perdeu o gol e só a gota serena. Caiu o treinador, caiu. Eita, rapaz, olha essa informação do Cláuber Santana. Náutico, Luiz Paulo sofre lesão no joelho e pode ficar de fora por até dois meses. Eita, danou-se tudo. O lateral esquerdo, Luiz Paulo do Náutico, sofreu uma lesão no joelho e não deve mais atuar na Série C do Campeonato Brasileiro. A contusão foi no menisco e o tempo de recuperação é de dois meses. Luiz Paulo se machucou no empate contra o Sampaio Corrêa no último sábado. A tendência é que o lateral seja submetido a uma cirurgia. Foi do lateral, inclusive, o gol que garantiu o empate no Castelão, logo no primeiro minuto após marcar de cabeça, aproveitando o escanteio cobrado pelo Patrick Alain. Eita, rapaz, e a Ilha do Retiro? Era em maio, passou para junho, passou para julho, agosto ninguém falou, mas vai, parece que é em setembro. Na tela. Ilha do Retiro, obras, avançam, esporte, quer voltar ao estádio em setembro. Eita, lembrar que o gramado da Ilha, nessa recuperação, nessa nova reforma, subiu alguns centímetros e a galera da social daqui a pouco vai estar olhando para o céu para ver o jogo. Mais uma informação saiu parcial do timba, minha gente. Olha aí, 4.031 ingressos vendidos para Náutico e Ipiranga, jogo nos aflitos, onde confronto direto, né, minha gente? Confronto direto e, obviamente, o torcedor do Náutico vai. Agora, sete da noite, esses caras, é muita sacanagem, velho. É muita sacanagem com o torcedor. Olha essa informação do meu amigo Igor Moura. Com a lesão muscular mais delicada de Elibelton Palacios, o esporte já está no mercado em busca de um zagueiro destro. O clube deve informar em breve quantas semanas ou meses o colombiano ficará ausente. Botou a mão na virilha. Fui peladeiro, né, minha gente? Botou a mão na virilha. Dô, dificuldade para andar, abriu. Geralmente dá o velho derrame na virilha. No outro dia, dói que soa a gota e o tratamento bota em tempo para o cara voltar a jogar bola. Eita, azar do esporte que contratou um jogador e machucou imediatamente, infelizmente. Eita, rapaz! Vocês lembram de Alan Al? Lembram? Então segura só um pouquinho aí depois da vinhentinha. Para você deixar o like, se inscrever no canal e apertar o sininho para receber as notificações. Se puder colaborar com o nosso canal, o QR Code está aí na tela. Alan Al foi contratado, minha gente. Na tela. Alan Al é o novo técnico do Guarani para a sequência da Série B. O treinador de 45 anos assume o Bugri pela segunda vez e inicia os trabalhos do clube a partir desta segunda-feira. Seja bem-vindo novamente, Alan Al! Eita, danou-se tudo! Rapaz, vocês... Uma perguntinha aqui, uma dúvida minha. Eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Por opção, claro. Vocês estão assistindo as Olimpíadas? É só uma curiosidade mesmo. Quem acompanha aqui o nosso canal, diz que sim ou que não aqui nos nossos comentários, nos nossos conteúdos. Bom, está rolando agora jogos da Série B e C. Essa atualização veremos no próximo vídeo, já pela madrugada. Valeu, gente! Eu toco a bola para você. Você devolve a bola para mim deixando seu comentário aqui no canal. Saúde acima de tudo!